E aí pessoal, hoje nós vamos jogar Minecraft de novo, não é mais um episódio, hoje eu quero transportar os aldeões da minha casa, no porão, para o, aí cortei aqui na cama já, para a nova vida, então pessoas estão aqui em baixo, vou pegar os carros e os karts aqui, carrinho de minas o nome agora, mas antes eu não me engano era karts, vamos descer aqui, por aqui, por aqui melhor, passo por aqui, fiz uma passagem aqui, essa passagem é nova, vou abrir um buraco aqui, eles já saem por aqui e já entram no carrinho, deixa eu descer aqui na mão, coloco os carrinhos aqui, certo, vou fechar um pouco essa parte aqui, pior que não vai dar, vou fechar assim, para não correr risco de eles escaparem, sempre coloco 4 carrinhos assim, para ficar mais fácil eles entrarem também, vou abrir aqui, já quebrou o machado, está de noite? não, quero que saia isso, vai entrar no carrinho, isso, boa, sai outro aí, isso, sai outro, aí dois de fora, vou colocar aquele ali no carrinho, o desgraça, pronto, empurrar esse aqui para dar no carrinho, vai para dar no carrinho, o desgraça, está estirido do carrinho, tá, espera aí que eu estou entrando para o buraco ali, não, entrou de novo vagabundo, não era para ter te batido cara, agora esborda meu nome, tem medo de pancada, pronto, vai ficar aí dentro também, agora vem você, vem cara, sai daí, vem aqui, anda, sai daí, pronto, pronto, ai ele foi, eu tô te lindo, não, não, não. O que é isso? Não, tá sem trilho aqui, né? Peraí que eu resolvi isso Pronto, um foi Outro foi também Outro também foi Tem que ver mais o que é isso Vou colocar aqui, velho Acho que o Vani nem tá com raio pra mim Então, tá Nossa, quase morri Aqui eu dei um tapinha no deão naquela hora Sem querer Agora eles tão puto comigo Vou arrumar um trilho aqui Olha só como é que me segue Pior que eu não tô me ensinando Mas se eu chegar perto Eu me bate Bom, só na dúvida Eu tenho que colocar isso aqui mesmo Vou botar essas puterrabas Que o Deano me deu ali Vamos agarrar ele de novo Mas se for não voltaram Não, nós tão indo e voltando Vamos andar aqui os tris agora Pronto Vou voltar, né? Que melhor Porque eu já pego tudo e já levo Acho que vocês tão todos vindo Não, não, não Isso Empurra Pessoal, vou ter que tirar Essa Odeão daqui mesmo Que ele tá atrapalhando Tirar aí do carrinho Mas não é pra ele vir pra cá, né? Tentar abrir essa porta aqui Fazer a entrada Na entrada Ih, lá vem a carinha A carinha tá querendo me bater Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem lá, cara Entra aí, ó Entra aí Pronto, fica aí agora Vai pra lá, hein? Pegar o baterrário aqui Esperar, já acabou aí Agora tem que fazer Eles entrarem na vila O que vocês tão fazendo Embaixo, velho? Vai, vai Isso, sai, sai Vem, vem Vem logo, velho Isso, empurra ele Vem logo Sai daí Para um pouquinho Para um pouquinho Tem que fazer isso Entrar aqui Cadê? Fica lá, velho Vou dormir E Vem pra o outro, ó Eu dei um bebê Tá dormindo aqui Tem que arrumar Um jeito de levar Você pra fora, né? Já sei Vou quebrar um vidro Desse aqui Empurra ele Lá pra baixo Chato pra caramba Vem, vem, vem Isso Tá dormindo aqui Tchau. Tchau. Existe, meu Deus, o capeta existe, o satanás existe. Bom pessoal, então é isso, eu tenho que fazer isso até eu conseguir levar todos esses aldeões aqui, daquela vila lá, lá tem bastante cama, né, pra preparar isso, então eu não vou fazer isso gravando, senão o vídeo vai ficar muito longo, então é isso, muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.